Olá, hoje vamos fazer aspargos gratinados. E quem vai me ajudar é ela que é consultora de imagem. Vem pra cá, Feluquesi! Tudo bom? A minha imagem normalmente é um pouco estabanada, mas tá tudo bem? Ah, mas faz parte do seu figurino. Isso é muito legal. E o Lilás combinou com você. Nossa, mas não pode aparecer. Enfim, pra fazer esse prato você vai precisar de... 200 gramas de aspargos verdes limpos. Uma manteiga, um dente de alho, 100 mililitros de creme de leite, 50 gramas de queijo ralado. E se tiver outro queijo, como a gente tem um brie aqui, você pode colocar também, que vai ficar bom, né? Você gosta de aspargos? Gosto e amo brie. Ufa! Primeiro a gente tira a bundinha do aspargos. Essa parte aqui, ela é mais dura. Você pode usar isso aqui pra fazer um caldo de legumes, mas pra comer não é muito aconselhável. Pode também tirar essas cerdas aqui. A água já tá quase fervendo. Quer me ajudar, Feluques? Tipo cenoura, né? Você vai tirando a parte suja. Exato, exatamente. Mas se você deixar, não tem problema. Bonitinho. Cortei, cortei. Agora que eles estão limpos, a nossa água já está fervendo, eu vou jogar um pouco de sal na nossa água. Nossa, a gente gosta de sal. Ufa! Cuidado aí. E agora eles vão ficar por cinco minutos, hein? Cinco minutos. Se deixar mais tempo, eles desmancham. Então vamos cronometrar enquanto esperamos. A gente faz o que, Fê? A gente conversa, e aí? A gente dança. Você sabe que adoro axé, viu? Eu gosto. Axé? Acho que adoro. Uma personal de imagens gosta de axé? Ai, amo, amo. E se isso não depois encontra? Ah, não, acho que não. Quais são as dicas mais comuns que as pessoas te perguntam? O que combina meia com... Ai, não, é acessório. Ai, não sei usar acessório, não usa nada. E cor? Ninguém usa cor. Ai, não vou usar cor, porque eu tenho medo. Então não usa cor nenhuma. Bermuda com meia branca. Fica lindo. Se você for jogar futebol. Sapato preto com cinto preto, ou sapato marrom com cinto preto, pode? Preto, preto, marrom, marrom. Quanto tempo que estamos lá? Quanto tempo? A gente já pode pré-aquecer o forno, enquanto isso. Vai colocar tudo no forno depois? Pois é, tudo pro forno. E agora que já tá servendo, a gente vai passar eles pra frigideira. Tô colocando agora manteiga e azeite na nossa frigideira. O que a gente vai fazer aí, então? Que a gente vai passar o aspargos pra cá. Mas é pra fritar o aspargos? Vamos dar uma leve douradinha neles aqui, antes de mandar pro forno. Atapa número dois. Muito maravilhoso. E o alho. Quando você aprendeu a cozinhar? Eu não aprendi. Mas sua mãe não te ensinou, não? Não, foi o Google mesmo que me... Ah, eu também sou dessas. Eu adoro pesquisar. É o Google. Você aprendeu uma técnica hoje. O Masterchef ensinou. É. Lili ensinou como é. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mexe mais. Tá terminando? Vai! Vai por agora, o que deve ter feito antes. Exatamente. Mas não tem problema. A vida é assim, a gente vai aprendendo. Não conta pra ninguém. O alho, eu tô colocando agora, porque senão ele queima. Mas você pode colocar um pouco antes, junto, vai. É importante que vai ficar gostoso. Exatamente. Esperamos. Salelui, irmãos. Vamos dar as mãos. Já deu uma incorporada. O forno já tá quentinho, já tá pré-aquecido. Agora, os nossos aspargos vão para o... O forno. E agora, ó, vamos colocar o queijo. Esse é o brie? Vou aproveitar o brie também. Adoro. E o queijo que você tiver, você pode colocar aqui por cima também. O nosso creme de leite vai agora. E por cima, vai o nosso queijo parmesão. E bora pro forno? Bora. Ai, tá quente. Fechou rápido, pra não perder calor. E no forno, ele vai ficar por cerca de 10 minutos. Maravilha. Mas vai dar uma olhada se ele já tá douradinho. Você pode usar a grelha também por cima, que aí fica... E esse negócio do lencinho aqui? O lencinho aqui é porque... Menino, você sabe que o lenço agora tá com tudo. Tá mesmo? O lencinho antes era só no pescoço, né? Eu fazia assim. Agora é lencinho pequeno, você usa de pulseira, você usa na calça, você usa como cinto, você usa na bolsa. Você pode fazer várias coisas com ele. E é prático, porque com o negócio da gripe, aí que todo mundo tá gripado, você tá com o lencinho no bradinho. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu limpar aqui a bancada, que tá quase pronto o nosso prato aqui, gente. Vou pegar essa aqui, acho que é mais grossa, hein? Tá com medo? Eu tô com medo de pegar esse bagulho. Eu vou ficar aqui torcendo por você. Você quer fazer ver, não? Eu não gosto disso. Você não fez nada, hein? Eu abro, eu abro, eu abro aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. Ó, uau, 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 tá quente, hein? Oh, devia ter deixado mais os pra fora aqui, pra aparecer. É, porque, gente, apresentação do prato é tudo, né? É tudo, é. É igual a apresentação nossa. Mesmo que ele estiver maravilhoso, você come um prato feio? Como? Um restaurante, chegar pra você um prato todo esquisito. Como? Vamos servir? Vamos, mas bota bonitinho, hein? Porque tem que estar apresentável. Tá bom, tá bom. Se você botar tudo de uma vez, põe menos, assim, ó. Exagerado. Ah, aqui é sem miséria, né? Falando da apresentação real, o que você achou? Assim, tem pontos de melhoria. Tem os pontos de melhoria. Mas sabe o que é? Se você tiver a grelha no seu forno, é mais importante, porque ele vai por cima. Ah, então viu como você precisa das ferramentas certas pra fazer o seu negócio? Mas enfim, vamos ao sabor. Ah, é, gente. Vamos ao sabor. Vamos ao sabor, porque eu confio em você. Tá gostoso? Ah, deixa eu ver, eu tô em dúvida. Não, é bom mesmo. Eu não senti firmeza. É bom. Deixa eu ver. É só, é bom. Mas eu pego esse cabo aí. Não, tá bem bom. Muito gostoso. É, e acho que ficar assim, mais um tempo, mais crocante, ia ficar mara. É. Acho que pode deixar mais de 10 minutos. Queria agradecer muito a sua presença. O curso da Fê vai estar, o link é aqui embaixo, pra você aprender como é que se veste e tal, não ser esculhambado que nem eu. E ó, assista também o programa com a Masterchef, com a Lili, que a gente fez aqui. Top. Com risoto, com cabarões, tem aspargos, é magnífico. E dá like, link. Beijo, beijo. Obrigado, Fê. Obrigado. Tomei, meu Deus. Tomei. 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 Tomei.